A senhora se preocupa com a alimentação ou é aquela que come de tudo? Eu como de tudo. Sente o corpo melhor, a atividade física também é bom, mas a alimentação é tudo. Mais saladas, legumes, comidas mais leves. O que eu recomendo é alimentação saudável, uma boa atividade física. Porque não adianta você fazer a rede de ginástica e comer porcaria. Misturar a fruta com o salgado, eu acho isso muito bom. Você fica de bem com a natureza. O bebê tem que estar muito bem adaptado com a água no rosto. Então o professor começa com uma gota de água caindo no rosto do bebê. E cada vez mais essa quantidade vai aumentando. Embaixo d'água tudo era mais bonito, mais azul, mais colorido, só faltava respirar. O uso da bicicleta como meio de transporte, ela é a ponta de um iceberg que promove inclusão. Sensibilizar a sociedade para a bicicleta como meio de transporte. A bicicleta para mim é bom por causa que gasta menos, né? O nome disso é mundo, o nome disso é terra, o nome disso é globo, o nome disso é esfera, o nome disso é azul, o nome disso é bola, o nome disso é rotação, o nome disso é movimento. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto